E hoje, Barras de Axis, uma terapia maravilhosa. Vanessa Fatini aqui conosco para contar um pouquinho, né Vanessa? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você e falar sobre essa terapia que é uma transformação de vida, né? É uma terapia onde falamos que podemos soltar tudo aquilo que a gente nem sabe que está aí escondido, não é? E que nos faz mal no dia a dia, muitas vezes a gente nem sabe de onde que veio, né? São através de alguns pontinhos. Antes disso, onde surgiu Barras de Axis? Então, Barras de Axis surgiu nos Estados Unidos há pouco mais de 30 anos, então é uma técnica muito nova e vem sendo atualizada constantemente. Então, é uma técnica nova, inovadora e que traz incríveis resultados. E como que ela funciona? São alguns toques no crânio, 32 pontos que são tocados. Isso, exato! São 32 pontos onde a gente toca e esses pontos são áreas do nosso cérebro que estão ali armazenados os nossos traumas, as nossas crenças, as nossas limitações. E aí, muitas vezes bloqueia a nossa vida, o nosso dia a dia, financeiro, trabalho, relacionamentos e a gente não sabe porquê. Então, quando a gente toca esses pontos, há uma descarga elétrica no nosso cérebro. E essa descarga elétrica faz com que a gente solte aquilo que não está funcionando. E não tem idade, né, Vanessa, para receber essa terapia. Então, todas as idades, do bebê até o idoso. Não temos restrições. Todas as pessoas podem receber e todas as pessoas podem ter os benefícios das barras. Tanto emocional, mental, quanto corporal. Porque traz um alívio e um relaxamento corporal incrível. Basta querer receber, né? Basta escolher, né? A gente fala assim, basta eu escolher receber essa ferramenta, essa técnica. E eu posso sentir no meu emocional, pessoas que têm problema de insônia, ansiedade, as barras de axis atuam. E elas fazem um bem-estar, trazem um bem-estar para todas as pessoas, desde o bebê até o idoso. Crianças limitantes, tudo isso, né? Tudo isso. Trabalha tudo. E agora é uma técnica que é aplicada na pessoa, ela sentada ou também deitada. Isso. Nós não temos algo específico, um ritual, um local específico. Por exemplo, aqui nesse lugar maravilhoso... Natureza. Natureza, bem-estar. Podemos receber barras de axis, porque as barras não têm algo específico. A pessoa pode estar sentada, pode estar deitada, pode estar em um lugar aberto ou também em um espaço fechado para receber. Algumas regrinhas ali na hora, né? Do recebimento dessas barras. Isso. Quem está aplicando. Quem está aplicando e quem está recebendo, a gente fala, né? São coisas bem básicas para não cruzar a mão, né? Pé. Os pés, não estar mexendo em eletrônicos, para que nesse momento você esteja presente. Se conecte, né? Se conecte com você, com o teu ser, com a sua realidade. E você possa, sim, soltar essas amarras, esses bloqueios, crenças, medos, né? A gente tem muitas crianças com os medos, então as barras liberam muitos medos nas crianças. A gente que veio aí de uma pandemia com várias limitações, né? Pessoas com falta de memória, pessoas com dificuldade aí até na alimentação e tudo mais. As barras auxiliam em toda essa parte. E essa liberdade, né? E essa liberdade. Que é tão gostoso. Eu falo que barras nos auxilia a aprender a escolher. Então, quando a gente aprende a fazer escolhas diferentes, a nossa vida também muda. Muda, com certeza, né? E levar a vida com mais leveza, que é tão importante. E são alguns minutos, né, Vanessa? Depende também da sessão, né? Meia hora, 35, 45 minutos, uma hora. Isso. Com as crianças é mais rápido e com os adultos a gente demora mais. A gente brinca aqui. Por que com as crianças é mais rápido? Porque eles têm menos julgamentos, pontos de vista. Eles recebem com mais facilidade e diversão. Uma sessão de barras de axis para uma criança, geralmente, é uma sessão de diversão. E para um adulto, muitas vezes, a gente entra na limitação de que, ah, eu quero isso, eu quero escolher o que eu quero. E as barras não têm eu escolher. O meu corpo, o meu inconsciente vai soltar e vai abrir possibilidades. Eu falo que as barras trazem possibilidades infinitas para quem está disposto a receber erro. Isso que é tão importante, né? Então, é o caso de você procurar um profissional, né, que possa te atender e te levar a essa técnica. Que com certeza é transformadora, né? Você pode fazer na semana, no mês. O que é um indicado, Vanessa? Eu faço uma brincadeira, né? Porque além de eu ser a terapeuta e aplicar, eu também facilito o curso. A gente fala que a gente facilita as pessoas aprenderem as barras. Então, eu dou o curso de barras de axis hoje. E para os meus alunos que fazem o curso, eu falo assim, pergunta para a pessoa o quanto ela está disposta a mudar. Vai ser o número de sessões que ela vai fazer e o intervalo. Uma vez por semana, cada 15 dias. Existem pessoas que fazem uma vez por mês só para ter um relaxamento. Então, não tem um pré, né? Uma pré-determinação do que tem que ser e como tem que ser. Eles que perguntam, né? Ah, mas daí quando eu começo a sentir, já ver os resultados? Depende de primeira sessão. Segunda, depende de cada pessoa, né? Isso, e da disposição daquela pessoa de receber algo diferente. De fazer uma escolha diferente, de mudar os seus hábitos, né? Porque eu falo que qualquer terapia, só a terapia em si não transforma a vida da pessoa. Tem que se ajudar. Ela precisa fazer escolhas diferentes, né? Atividade física, estar em contato com a natureza e fazer essa conexão com o seu interior, né? Com o seu poder pessoal, com a mente. Estar presente no dia a dia, isso já é uma terapia. Já é maravilhoso. Por isso que a gente escolheu um espaço como esse para poder gravar. Por causa dessa calmaria, dessa conexão com a natureza, todo esse ambiente. Até os pássaros a gente ouve por aí, né? É, então é maravilhoso. Proporciona momentos, assim, muito importantes. Que é isso que a terapia quer, essa conexão inteira de você com a terapia, né? Exatamente, exatamente. Isso que é importante. Assim, o que você já ouviu, Vanessa, né? De pessoas de mães ou depoimentos de pessoas também que tinham uma dificuldade muito grande e dali a pouco percebeu uma mudança, uma virada de chave. Então, eu estava agora vindo para cá e conversando com uma pessoa que ela foi fazer o curso de barras de axis para atender os clientes. Mas a vida dela se transformou a tal ponto que o financeiro foi o mais aparente. Então, às vezes, a pessoa vai buscar uma terapia para isso e todo o restante da sua vida pessoal e profissional pode mudar. Então, a gente tem desde a transformação de... Um exemplo muito simples que a gente tem e que eu tenho depoimento é a fibromialgia. Que é aquela dor intensa, que a gente fala que é uma dor da alma. Então, as barras vão liberar, talvez, essa dor que ela tem intensa e ela vai conseguir ter uma vida muito mais saudável. Então, isso traz para o corpo físico. E aí, ela começa, a pessoa começa a expandir a sua vida nos relacionamentos, a pensar e ver o mundo de uma forma diferente. Então, a gente tem desde pessoas que se livram de ansiedade, fibromialgia, dores... As síndromes, né? Síndromes. Hoje, é muito indicado barras de axis para autismo, TDAH, né? Síndrome do pensamento acelerado, que é uma coisa que está super... Eu falo que quase todo mundo está nessa síndrome de ter o pensamento acelerado o dia todo pela rotina do dia a dia. E as barras fazem a gente se acalmar, faz a gente se conhecer. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o autismo, né? Ela não se conhece. Não é que ela tenha um problema. Talvez, falta conhecimento de como ela funciona. E as barras trazem muito isso. Auxiliam, né? Auxiliam muito. Isso. Isso que é importante. Eu vou procurar um lugarzinho aqui e a Vanessa vai aplicar barras em mim? Vai passar as barras? Pode ser, Vanessa? Pode ser. Então, a gente vai para lá, porque eu sou uma terapeuta de barras de axis também. Eu sei dos benefícios, da importância, né? E o quanto é importante a gente, que é terapeuta, também receber, né? E essa troca, porque quando você faz isso, né, é coisa de energia mesmo, né? Está fazendo bem para outra pessoa, está fazendo para você também. Isso que é importante, né? Com certeza. E eu falo assim, é uma mudança extraordinária. Que bom, que bom. Então, eu vou receber a minha sessão também. Eu vou aproveitar, né, que a Vanessa está aqui. Eu não poderia deixar ela sair daqui do quadro sem eu receber a minha sessão também hoje. E olha, você vai acompanhar, você vai ver como é maravilhosa. A gente relaxa. É um momento com a gente mesmo ali que é maravilhoso. Mas não tem como não ser, né? Com certeza. Vamos lá, então. Então, pessoal, eu estou aqui, ó, com conexão com a natureza, aplicando uma sessão de barras na Ju, onde a gente toca alguns pontos específicos na cabeça para que haja um relaxamento, para que haja uma conexão com o corpo e liberação. Então, ela está aqui, ó, recebendo cuidado, estando no momento dela com ela, percebendo o seu corpo, trazendo um autoconhecimento para o corpo e para a mente dela. Cada ponto tem uma área específica do nosso cérebro, uma área específica da nossa vida, como alguns pontos que eu vou contar para vocês aqui. Tristeza e alegria, corpo, dinheiro, consciência, controle. Então, são áreas que a gente toca e a gente vai liberando, trazendo criatividade, que é um dos pontos também, conexão. E tudo isso vai fazendo a liberação de pensamentos, sentimentos e emoções que estão armazenados e que já não tem mais espaço. Então, a gente abre espaço para o novo. A gente abre espaço para novas possibilidades. Com a minha sessão, então, que terminou, vou me levantar aqui para me despedir de vocês. E, olha, foi maravilhoso. Quem não conhece ainda, vale a pena conhecer essa terapia, que ela é maravilhosa. E, Vanessa, quero te agradecer muito, tá? Por ter participado conosco, trazido os seus ensinamentos também aqui para a gente, compartilhado o seu conhecimento conosco e como é bom quando a gente consegue levar isso para outras pessoas para ajudar também. Você sabe disso, né? Isso, eu quero agradecer o convite. A gente volta no próximo sábado com outro assunto aqui no Mosaico, então. Um abraço, um excelente fim de semana para vocês.